uma mistura simples para o dia a dia né para quem não tem muito tempo na cozinha nada melhor que uma omelete e de chicória hum tudo de bom mas esse omelete é feito no micro-ondas que é muito mais rápido mais fácil ainda né Ah e acabou o seu gás então não esqueça a cabeça se você tiver micro-ondas faz no micro-ondas tá bom fica pronto em quatro minutinhos super rapidinho nutritivo e fica muito saboroso com arrozinho feijãozinho não precisa de mais nada então vamos a receita para facilitar eu vou usar o meu Speed Chef da Tupperware aqui vou colocar as claras e as gemas para bater o omelete aqui eu tenho dois ovos mas antes eu vou retirar a pelinha da gema para poder bater vai que a pele grande essa aqui tem ó agora eu vou bater não é necessário bater as claras separadas tá bom isso aqui é uma receitinha para o dia a dia tá jóia agora vamos bater agora aqui nessa mistura vou colocar sal não muito tá porque eu vou colocar aqui também queijo ralado vou colocar uma pitadinha de tempero pronto eu já fiz aqui no Speed Chef aí essa mistura eu vou colocar um punhado isso aqui é individual tá gente então para vocês saber saberem a quantidade um punhado equivale a sua mão cheia então aqui eu já deixei escorrendo tá ainda ficou um pouquinho de água aqui e vou colocar também tomatinho espicado aqui eu peguei um tomate pequeno mesmo e fiquei tá se quiser pôr cebola se quiser pôr cebola em bodela também coloca fica até o critério vou colocar também orégano aqui se quiser colocar uma pimentinha também pode colocar e olha que gracinha esses são só uns porta condimentos da tá power vou dar mais uma mexida aqui para envolver bem os ingredientes olha parece que tem mais recheio do que ovo aqui tá bem recheado e vou colocar um pouquinho um pouquinho também de queijo ralado que é a gosto e esse vai ser o meu almoço de hoje o arrozinho branco um feijão e esse abalhete aqui tá ótimo e agora eu vou colocar aqui vou colocar aqui na minha cristal wave de um litro olha do jeito que tá mesmo não entra e farinha não faz nada tá os produtos da tapo air são feitas para isso para facilitar o nosso dia o nosso dia a dia agora distribui aqui assim e vou levar ao microondas em potência máxima por quatro minutos vou colocar a tampa e vou abrir a válvula de escape ó não deixa fechado tá abri poder sair o ar e já volto agora já estou com o meu melete pronto já ficou os quatro minutos lá no microondas tem que ter muito cuidado ao abrir tá por causa do vapor olha que o melete mais lindo agora vou tirar daqui colocar no prato olha que o melete lindo olha que o melete lindo e aí e aí e aí e aí e aí que delícia que fica o gostinho do queijo ralado um que delícia faça super rápido né passa para os seus filhos passa para sua família nutritivo gostoso para quem não gosta de carne né é uma boa pedida gostou não esquecem compartilhe esse vídeo você que não é inscrito se inscreva aqui no canal seja muito bem vindo um ótimo final de semana e até o próximo vídeo tchau